Mas menina, a bola começa a rolar, vamos lá, peixe, vamos trabalhar, solta a bola com Ivonei. Aliás, estamos chamando de Ivo Rei, porque o garoto é uma sensação do... É menino da vila, Domênico, então ele troca passes ou peixe. O reloginho da energia tá marcando em cinco minutos, dedo no like. Vamos surfar, vamos surfar nas ondas da energia 97, posso ir embora do São Paulo. Ai, vejo São Paulo, é lateral pro São Paulo, ai São Paulo. Vamos continuando, depois dessa... Sensação. É uma prévia do jogo que você tá comendo. Tem domingo, uma finalizada na minha parte. Tem tudo pra ser um...